O modelo de franquias tem chamado a atenção de muitos empreendedores, mas quais são os critérios para quem quer fazer um bom negócio nesse mercado? Vamos saber agora com o nosso especialista Américo José. Oi Américo, boa noite, tudo bem com você? Olá Camila, boa noite, tudo bem, tudo bem. Poxa, que matéria bacana que você acabou de fazer aí, mostrando esse mundo do empreendedorismo das mulheres, que você chamou a atenção, muito positivo, muito positivo. Camila, você sabe que na Associação Brasileira de Franchising, nós já tivemos uma mulher como presidente, que foi a Cristina Franco, que ela teve duas gestões como presidente da ABF, e hoje a vice-presidente da ABF também é uma mulher, é a Adriana Auriemu, quer dizer, ela é dona da Nuti Bavaria. Então você olha que esse mercado de franquia hoje, 50% praticamente do mercado estão na mão das mulheres. Então acho que isso é uma coisa muito bacana, o que a Taciana estava falando com você, sobre essa questão da preparação, porque a mulher realmente se encontrou nesse mundo da franquia, quer pelo seu lado de organização, o lado de saber dividir, o lado de saber distribuir tarefas, a mulher acabou tomando conta, e grandes marcas estão na mão das mulheres. Você pode ver uma sorridente, por exemplo, que o comando dela está na mão da doutora Carla. E aí temos aí um monte de outras franquias, que não darei para falar assim, se não posso esquecer o nome de algumas, que estão nas mãos das mulheres. Agora, nesse mercado de franquia, nós temos que sempre pensar de uma maneira muito racional. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, Américo, eu quero comprar uma franquia, qual a franquia que é boa? E eu falo para ela, toda franquia é boa. Não existe aquela coisa, porque a franquia, ela primeiro tem que cair no seu gosto. A franquia tem que ser algo que você goste de operar, que você queira estar participando dela. Porque não adianta, Camila, você comprar uma franquia, e você depois tem que trabalhar em algo que você não gosta, não combina com você, não combina com os seus valores. Então, o que é importante? A primeira coisa é definir claramente qual é o segmento que você quer atuar. Quando você define esse segmento, você vai olhar e vai pensar, esse segmento combina comigo? Porque tem um detalhe. Muitas vezes a pessoa quer comprar uma franquia, e ela é extremamente empreendedora. Ela adora, ela quer fazer, ela quer criar. E a franquia, você querendo ou não, você acaba se amarrando um pouco. Porque o perfil do franqueado é um perfil muito mais gerencial. É aquele cara que vai gerenciar e fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque boa parte das regras, elas já são definidas. Boa parte das regras, elas já são pré-estabelecidas. Então, você tem área de atuação, você tem que seguir os padrões, você tem que seguir os manuais. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de empreender, de fazer coisas diferentes, realmente você tem que avaliar se você realmente quer ser um franqueado. Porque na franquia, a primeira coisa, nós temos que seguir padrões. Uma segunda coisa que você tem que entender, a franquia é para alguém que gosta de trabalhar em grupo, que gosta de trabalhar dentro de uma comunidade. Porque você vai fazer parte de uma comunidade e vai ter que agir conforme os padrões pré-estabelecidos. Então, antes de você pensar em ser um franqueado, você tem que pensar se você está preparado para isso. Muito bem. Passou por essa fase, você vai escolher o segmento. Por exemplo, quando você fala em alimentação, como a Taciana falou, ou falar de beleza também, como ela falou, você tem que analisar o que tem dentro desse mercado. Por exemplo, o mercado de alimentação. Você tem hamburgueria, você tem doce, você tem alimentação natural, quer dizer, você tem N segmentos de alimentação, mas qual é o segmento que você se enquadra melhor? Aí depois nós vamos para uma outra etapa. Dentro da região que você quer, esse segmento cabe? Você consegue montar? Porque não adianta. Por exemplo, eu quero fazer uma coisa de delivery, voltada para delivery. Ok. Mas só que na tua cidade não tem tanta tecnologia. As pessoas comem em casa. A maior parte das pessoas se alimentam em casa. Então, o que adianta você querer fazer um delivery numa cidade que todo mundo tem o hábito de comer e se alimentar em casa? Então, você começa a enxergar que tem que começar a entender se cabe aonde você quer colocar esse tipo de unidade. A partir do momento que você olhou para tudo isso, você vai olhar para a questão de investimento. Quanto vai custar para você e quanto você vai ter que investir? Por quê? Muitas vezes, Camila, as pessoas pegam o dinheiro da vida, então ela tem 500 mil. O projeto de franquia vai custar 480 mil. Então, o que vai acontecer? Ela não vai ter capital de giro. Ela está pegando todo o dinheiro dela e apostando numa operação e acreditando que no mês seguinte ela já vai ganhar dinheiro para pagar as contas. E nem sempre é assim. Existe um processo, tem uma curva aí de crescimento que tem que ser respeitado. Nós vamos começar com uma operação nova. Então, tem que analisar muito bem a questão financeira. Eu olhei para a parte financeira, eu vou conversar então com a franqueadora. Procure conversar com várias, faça uma análise dessas franqueadoras. Você vai receber, por exemplo, um documento que se chama COF, que é Circular de Oferta de Franquia. Você vai conversar com a franqueadora, você vai se interessar, a franqueadora vai contar para você onde estão localizadas as unidades dela, quais foram as unidades que saíram, por que saíram, tudo vai estar escrito na Circular de Oferta de Franquia. Nesse momento que você conversou com a franqueadora, lembra sempre de uma coisa. O franqueador, ele quer te vender algo. Então, qual é o papel daquela pessoa que quer vender algo? É, você já viu alguém falar que o filho é feio? O meu filho é o mais lindo do mundo, como o teu filho também é o mais lindo do mundo. Então, a gente sempre tem que prestar atenção que ele vai procurar nos encantar. E ele está no papel dele, porque ele acredita naquilo que ele está te vendendo. Mas, a partir dessas informações, você deve conversar com os franqueados existentes. Você tem que conversar com aqueles que saíram. Você tem que verificar se a rede, por exemplo, olha, será que ela participa da Associação Brasileira de Franchising? Será que ela tem o ser ou de excelência? Veja bem, o fato dela não participar da Associação Brasileira de Franchising não significa que ela não é uma boa franquia. Mas, aquelas que participam da rede e têm o selo, você tem uma garantia maior, porque ela participa de um grupo que está sempre avaliando toda a estrutura do franchising, quer de quem recebe o selo, como do franchising de uma maneira geral. Então, você tem um passo a mais de segurança. Então, todos esses detalhes que nós estamos falando, nós estamos chegando na primeira fase, que é a fase do quê? De avaliação. Você não deve, Camila, sair comprando uma franquia somente pela emoção. Você tem que lembrar que quando você compra uma franquia, você está comprando o negócio da sua vida. E é algo que você vai assinar um contrato de quase cinco anos de duração. Então, não adianta ir só com a emoção e falar, mas eu gosto. Não adianta. Você tem que gostar e entender uma coisa, que você vai ter que trabalhar muito, Camila. É verdade. E muitas pessoas, quando viram dono, trabalham mais do que quando eram empregados. Porque você não tem mais décimo terceiro salário, você não tem férias. Isso tudo você vai ter que fazer. Então, por exemplo, teve um franqueado que perguntou para mim assim, mas, Américo, se eu entrar nessa franquia, como é que eu vou, quando eu vou poder tirar férias? Aí eu falei, cara, quem vai determinar as suas férias é você. Então, nesse primeiro momento, Camila... Às vezes trabalha até mais, né, Américo? É isso aí. Normalmente trabalha mais. Trabalha mais, porque você é o primeiro a chegar e o último a sair. Você vai ter que trabalhar de sábado e domingo. Quer dizer, então, é um trabalho grande, mas é uma coisa bacana? É, porque você vai ter aquela coisa, você é o dono. Você vai fazer as coisas acontecerem dentro da tua área. E isso é muito bonito, sabe? Você encontrar, porque muitas vezes as pessoas serem empreendedores sozinhas, eles têm dificuldade, né? Têm uma certa dificuldade. Agora, na franquia, não. A própria Taciana falou anteriormente que, no caso da franquia, você tem todo um apoio para a escolha de ponto, para saber direitinho como é que você contrata pessoas. O modelo já foi testado, né? Mais fácil de dar certo. Com certeza. Está certíssimo. É mais fácil, verdade. Então, essas são algumas dicas aí para quem está interessado em comprar a franquia. Dicas valiosas, Américo. Eu ia dizer justamente isso. Obrigada por essas dicas valiosas que você deu para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Bom poder sempre contar com você aqui no nosso jornal. Muito bom estar aí com vocês também, Camila. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.